Música Historicamente a gente trata a língua do outro como uma língua estrangeira, uma língua alheia, quando na verdade a língua nos constitui, as línguas nos constituem, as línguas nos habitam. Somos casa de diferentes línguas, de diferentes linguagens, de diferentes semioses. Então esse é um ponto também para a gente pensar. Problematizar tanto o monolinguismo como a ideia mesmo de estrangeiridade. A língua está posta nas práticas, as línguas estrangeiras estão postas na contemporaneidade em diferentes práticas sociais dentro da escola, fora dela. E quando a escola começa a articular os letramentos escolares com os não escolares, quem sabe a língua estrangeira começa a recuperar o seu sentido dentro desse currículo. Música 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 Música